E que é isso? 24 Horas! Voltamos! Ele se esmou que ele é um papo vital, papai. O quê? Começamos a segunda temporada com o 24 Horas, que foi o eleito por vocês o mais legal da primeira edição, que é o da Casa Abandonada. Mas dessa vez, o 24 Horas é dentro da Casa Abandonada. Porque no último pra quem perdeu assiste, a gente ficou no carro e dessa vez a gente vai ficar lá dentro da casa. Então começa agora, primeiro 24 Horas, a segunda temporada, 8h30 da manhã, no dia 5 de agosto. E lembrando que quem não está aqui, que participou da primeira temporada, não pode estar. Eu convidei. Assim como eu convidei todos e essas pessoas aceitaram e outras não. Dessa vez eu tô com coragem. Todo mundo tá com coragem. Até chegar a noite. Até chegar a noite. Porque são 8h30. Vai de volta. Estamos aqui com Felipe Loures, Fernanda Silva, Daniel Loures, Carol Loures e Luiz Cardoso. E eu, Camila Loures. E vamos botar a média de like, gente, já, pra um segundo 24 Horas da segunda temporada, que vai ser muito doido. Então bate aí 150 mil likes. Tem uns lugares muito legais, minha. E manda pra algum amigo o canal. Se inscreve no canal se não é inscrito e não esquece de deixar o like. 150 mil, vocês conseguem. Galera, hoje a gente vai mostrar pra vocês a fazenda por fora, que a gente não tinha mostrado no primeiro. Aqui tem a casa do Luiz. Porquinho, porquinho, porquinho. Eu acho que é a casa de porco. Pode ter cobra, pode ter cobra aqui. Então o que vocês acham do dano primeiro? A cobra a gente paga. A cobra. Nossa! Moral, esse moleque aqui dá medo, velho. Descantando aqui. Os dois não vão vir, não? Não, tá bom aqui. Tá bem tranquilo. Trouxa, nossa. Eu sabia que tinha um buraco, eu tô assim com o Dan. Vamos ficar sem avisar. É! Sempre tem um trouxa. Todo mundo parado lá olhando andar o pleio. Tô todo mundo esperando. Você, em vez de desconfiar, achou que a gente tá gostando demais de você. Achei que tava esperando. Vamos começar agora as competições. A casa possui três quartos. Vamos dividir agora as equipes e quem vai dormir aqui dentro? O Luiz, gente. É que é o chiqueiro, né? O Luiz tá igual um pombo. Pelo amor de Deus, quebra o galho, né? Ah, não quebrou. Tô morrendo de medo já nessa casa. Olha o que eu acabei de achar. Limão capeta. Nossa! As piadinhas hoje estão assim. Essa piada tá uma... Gosta! Deixa eu te contar. Você chupa e faz cara igual do capeta. Faz careta rir. Você tá chupando agora? Para de chupar essa porra de inteiro, tá bom? Filipe trouxe aqui o cartão dele. Olha o cartão Vila isso aqui. Super útil. Deixa eu, deixa eu. É bom ver o nome. É bom ver o nome. É bom ver o nome. Meu olho tá lá crimejando. Isso que ela tá querendo tomar. Ele vomitou o Dan. O Dan vomitou? O Dan vomitou? O Dan vomitou? É gostoso, né? É gostoso. A Yoda, a Yoda. Mostra um sauzinho. Vocês são tudo frescos. Quem tá acostumado é muito bem. Eu e a Carol somos acostumados mesmo, mas não é isso. Prendido, muito ruim. Vai gente, tira as comidas. E o Filipe como sempre com a Aline. Aline feliz. E? Feliz. É o dobro. Acabou de achar em você. O carrapato aqui. O que você acabou de achar em você, Filipe? O carrapato. Olha que o tanto... Ah não, é pinta mesmo. Luiz, é muito sangue bom. Tá cheio de carrapato. Gente, aqui na meia. Mas não de boi, gente. Eu não sou vaca, não. É carrapato de carrapato de vaca. Estamos levando nossa refeição lá pra dentro. Pra ver se... Às vezes eu acho que é o lugar aqui que a gente tava perto dessas telhas. Tomara que seja. É o lugar que tá com carrapato. A fazenda inteira. É. Na Benito Fauno tem um banquete. A menina não pode comer nada do banquete, senão a besta acorda assim, ela tem o olho na mão. Caramba, já tá acordada a besta que eu sei. Barulhinho de sempre. Vai caindo o rolê. Mas tá de manhã. Então de manhã... A fome passou, gente. De manhã pode. Olha lá, ele aí. Que medo. Cala aí, irmão. Bom demais. Oh, não, 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 não. Volta com a toalha. Os espíritos dessa casa tomam pouco. Nem pra limpar. Nossa, que lixo. 10h46, mandamos aqui pra dentro da casa. Vamos comer agora. Tá todo mundo com carrapato. Tá todo mundo com carrapato agora. O que pega? A gente arrumar a mesa, mas ninguém quiser arrumar. Tá todo mundo tirando carrapato. Mas é isso aí. Vamos comer. Gosto de fantasma não. Se tiver algum ali, eu vou matar de novo. Vamos lá, vem. Pronto, agora ninguém atrapalha a nós. Ele tá arrumado. Tamo comendo. Alguém tem palma batendo no fantasma. Ó, faz eu e eu não. Aí ele vem até aqui. Você tem meio de fantasma, Camila? Eu não. É uma pena. Que esquebra. Olha lá os gatos, ó. Agora tem dois. Tem um ali e outro ali, ó. E tem um outro gato aqui, ó. Aqueles. Eu vou dormir? É, aqui que você vai dormir. Carol, já pegou a cama dela. Tem escrito 24 horas no meu último. Ótima vez que eu vi e escrevi. Olha aí, 24. Nossa, esses fantasmas são pouco mesmo. Nem limpa, cara. Esse quarto é de quem? Eu e você? Camila, você é louca? Olha aquele espelho ali. Ele é. Nossa, aquele espelho é ouvindo o Constantini. Que está os demônios lá de dentro. Besouro? Bebezinho. Oi gente. Toma um bisouro? TEM! TEM! Eu não gosto. Ele gostou em mim. Ele gostou em mim. Ele gostou em mim. Carol, então fica aí no seu quarto. Ah! Já tá dormindo, já? Gente, a licença é do meu quarto, pô. Vamos ver com o bisouro. bom dia grupo a gente vai lá noite você tá meu bem esse parece gente doida com todo mundo arrumar os móveis da casa deixar a casa agradável tem jeito não vai não tem jeito não tem jeito não tem jeito não último 24 horas do bairro 4 o dan disputou com o luiz dessa vez vai ter o luiz e estudando com as roupas dos fantasmas tá beleza é isso aí vai fantasma não usa roupas não sei tá vendo ele toda hora a moda a gente tá tranquilo a tarde dia a maçã de plástico aconteceu as coisas estão todas as vezes a casa da medo mesmo vindo pela segunda vez eu não quero ver isso aqui à noite não disse eu tô tranquilo ainda confesso que por enquanto a de boa mas não eu sou a pessoa de boa mas é ruim eu tô com medo que vocês abriram a casa toda daqui a pouco vai começar a entrar em tudo o que a gente já tem o alho a estaca e que te quiete a ruffles não abre mão não gente se vier alguém estão que te quer te falar que de boa aí vai ficar de boa é verdade o dan o filipo não entendeu a piada não carol você perdeu o sapato para quem lembra desse juliette que isso não gostou tanto desse juliette aqui ó que pra quem lembra no primeiro estava no na águia lá ó que o dan robô dele vai levar talvez os espíritos sentem falta não é uma e 18 agora a gente vai comer um caso já tô comendo mas tá ótimo gente a gente acabou de ouvir um barulho de porta de porta é porque as janelas eu acho que eu acho que é espírito eu vou você vou de óculos foi essa que tava aberta foi o mesmo barulho adiante valeu não é ninguém espero que não chama no probleminha agora chama o vizinho para buscar o boneco enquanto carol está dormindo lá a gente está aqui brincando de adedanha a vida comida comida com ele vai quando deve tudo que você se come beleza limonada laranjada limão lombriga o luís é péssimo sério a gente já tava já tá jogando aqui umas três rodadas a gente vai tirar dedã e aí deu a b c d ao luís é isso é legal gente o povo tá lá dentro jogando e eu vim mostrar pra vocês que já está escurecendo velho meu meu Deus ah 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 e i i am ah 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 temos uma coisa inédita acontecendo 24 horas as 4 53 tem uma desistência rolando de quem será de quem será será que a desistência será que a desistência aquela que a desistência será que a desistência trabalha só que a lida da bola mas não é que ela não acha que a desistência é de mais a desistência não pese a dele ele está passando mal eu falei que é um homem ó só dá um look na calça jeans quem tá de calça jeans e a calça jeans era azul tá só para falar isso ele cagou e ficou na roupa eu tô passando mal desde ontem e aqui não tem banheiro não tem vaso eu tô passando mal de dor de barriga a gente vai no mate ele não quer ir no mato porque eu não consigo se eu cagar vou cagar na calça tem papel higiênico tá mas eu fico assim e a calça tira calça tira calça tivemos uma desistência infelizmente não pese a dele acontece ele está passando mal um bolo incrível um brownie fernando segura aí na minha barriga o cara o desgraçado e agora mensagem para o Luiz vai Luiz foi bom te ter na metade do dia só força valeu Luiz bom galera galera só porque eu era mais corajoso e eu ia salvar todo mundo aí mas no próximo eu tô de volta pego- definitely 함 tchau 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 me é moço uu sobreparado para a noite ó vai lá lá e tem isso aqui na porta É que é perigoso vai Fernanda Obrigado E essa mala no meio das comidas Tem uns chips aqui, galera O cheiro tá igualzinho Ainda bem que o Luiz foi embora, né, gente? O bolinho tava acabando, Luiz Aquela porta lá, 3 horas da manhã Nós temos que abrir 3 horas da manhã 3 horas da manhã nós vamos abrir aquela porta A lua é cheia hoje Sou um lobisomem, vou virar lobisomem hoje Só tem armaduras contra vampiro A casa é pior, eu acho, velho Aqui não tem chave Tem a chave lá de fora Pega, rapaz Sou o Power Ranger, hein, sou o Power Ranger Vou avisar de novo, não Fez um barulho lá Tem alguém aí, não responde Porque você respondeu, Totó Não, é perigoso porque pode ter ladrão Pode ter... Igual a Carol falou O que a gente comedou os mortos Mas o que os vivos podem fazer, né? A gente achou aqui as madeiras Mas a gente tá decidindo fazer aqui mesmo Do que levar lá pra casa Vai ser melhor É melhor, não é? Nós temos que pegar isso aqui Deu ruim A gente vai tentar na outra Onde a gente achou outras madeirinhas ali Com muito medo Porque tá passando muito carro E tipo assim O pessoal da região deve estar Tipo assim Quem que tem luz naquela casa Durante anos nunca vi outra luz aqui A gente não conseguiu fazer a fogueira A gente tem que usar nosso papel Nosso papel de gírico A gente tem que fazer Totó A gente tem que entrar pra aquela casa Apagar um pouco das luzes E ficar mais quieto Mano, mas fica dentro de casa Tudo escuro, tá louco? Pelo menos um pouco, né? Um pouquinho Pra bater uma Porque o pessoal tá meio que enrolando É, Dan, Dan, deixa eu te falar Tá passando muito carro E o pessoal tá vendo movimento aqui Ó, outro carro Agora é moto Agora é moto Ó, agora é moto Vai lá Ele vai apagar aquela luz ali Pra casa ficar mais apagada Essas bonecas, mano Ai, essas bonecas Sabe quando você tá na sala da sua casa Você tem que apagar a luz e sair correndo Isso, entendi Ai, meu Deus De tanto nervoso A gente já tá acabando com as comidas, gente Não tem nada a fazer aqui É não ser medo, velho A gente conseguiu colocar essa luz aqui, ó É a única que tá salvando Porque imagina se aqui tivesse escuro Outro lugar que a gente olha Eu vi uma pessoa ali É barulho É barulho também Mas eu tô batendo um soninho já Mas vamos contar a história de terror? Não Casos de terror? Não Jogo de terror? Vamos, deixa eu mostrar a história de terror Minha conta do banco tá zerada A gente vai fazer o quê? Eu não sei, a gente tem que arranjar um lugar aqui na casa pra dormir Vamos lá, vamos organizar nossas camas, então Quem vai dormir aonde? Mas... Toda vez que eu gravo 24 horas Que tem um pouquinho de terror Eu lembro de atividade paranormal Não parece? Ah, sério? Porque eu tô gravando vocês, entendeu? Misericórdia é assim, mas... O que é isso? A mochila do nada caiu E separando a mão Quem vai dormir nesta cama? Eu não Quem vai dormir nesta cama? Todo mundo junto Ninguém Quem vai dormir... Posso dormir no seu colo, Camila? Quem vai dormir com elas? Para, véi Vamos esconder isso Pronto Vocês não vão arrumar uma loja? Vocês vão dormir aí sentado? Vai ser Eu vou ficar inteira, eu vou ficar sentado E eu vou ficar aqui Gente, escuta isso Caraca Tá parecendo que o vento tá conversando com a gente O vento faz... De tão forte, juro E agora vai começar a nossa competição de dança Competindo a Camila e a Fernanda Inédito! Competeção inédita, né? Inédito Das duas grupos de zé Sei que você vai querer ser Uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque jantem somos invencíveis A gente tá ligando a mão Da Fernanda É quando a gente tá... Agora é a minha vez A carafe A carafe é sua, Carol Vai tentando passar pros outros Essas qualidades, não Ai, quem ganhou? Eu ou a Fernanda? Então, gente Deixa aí nos comentários Que as danças foram... Foi, ó Tá pare a pare, hein? Ó, assim Beleza, Carol Concordo É isso aí Carol falou pouco Mas falou bonito A música da Fernanda Foi mais legal do que a minha Mas eu dancei melhor do que ela Pelo visto, né? Agora você sabe Que você tem que fazer aula de dança Imagina se eu não tivesse dançado mal Você nunca ia saber Você é muito boa Só que não A gente tentou fazer fogueira Mas não deu muito certo Então a gente resolveu Que a gente vai todo mundo Sentar em volta disso aqui mesmo Vamos cantar aquela música Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Você dá uma fogueira sem bachimela? Vou virar uma Alina? Qual a fogueira? A saída dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a... O pai dela era dono das maiores fazendas aqui E aí ele foi... Morreu Aí ele deixou a herança E aí o irmão dela matou ela Pra poder ficar com toda a herança E disse que ele pegou ela E levou ela pro meio do mato Era uma noite de lua cheia E com muito vento E que ele levou ela pro meio do mato Pra ninguém ouvir E matou ela E ele torturou ela até a morte E quando ela morreu Ele deixou o corpo dela lá Ninguém nunca achou o corpo dela Ninguém sabe onde foi E aí conta a lenda também Que logo depois O irmão dela foi encontrado morto E ninguém se sabe É a casa da morte dele Até hoje A gente consegue ouvir A menina agonizando E gritando por socorro No meio dos tempos Vocês vão passar de terror Para Pagou de Deus A gente vai ter que entrar Uma pessoa sozinha Com o celular Com o flash ligado pra ela Entrar no quarto Quanto tempo ela conseguir Tipo assim Quando ela não conseguir mais Ela grita Desisto Mas no máximo é um minuto O Felipe Não quer participar Mano, eu não quero Eu tenho muito medo Sério, desculpa Eu sou cagão mesmo E começa Galera, olha esse quarto Com essas camas Uma em cima da outra Agora, olha aquilo ali Olha esses pesos Camila já tá participando Galera Ah, bom, 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 bom O que que ia fazer? Se você tivesse sido Homem igual o Felipe Falava Não vou Eu sou cagão Eu sou cagão Assumir que é um bosta Que é E aí você fala que foi Então vai Vai Já Não, vocês estão saindo não, né E o medo de olhar ali Naquele espelho Nunca que eu olho Parabéns Consegui, galera Chupa É fácil, né É Olha E eu falei assim Caraca, tem um espelho ali E eu fiquei com medo De olhar no espelho Tipo, beleza Eu tô me vendo Mas vai que eu vejo Alguma coisa atrás Na filmagem, né Já Eu devia ter filmado Espelho por último real E tem um espelho Do meu lado Misericórdia Vou ficar parado assim Para de ficar calado Faz barulho Marcha na porta Conversa comigo Eu filmei o espelho Eu acho muito Que apareceu alguma coisa Aí eu, real, juro, juro Tá chorando? Eu quase chorei lá dentro Ai, você vai criar Cagou Desistiu Eu não tenho barulho Tava fazendo barulho Tava fazendo barulho Real Eu, o filmei, não ficou parado O Dudan não ficou Aí não dava pra ele ouvir Mas no meu Eu também fiquei ouvindo O barulho da janela Eu quase chorei E eu sei que eu vou ficar Então é isso, gente Valeu Agora é você, Lindo É Cadê a guerreira? Cadê a guerreira? Valendo Tô fazendo esse desafio Mas eu tô com medo mesmo Mas quando a gente fala A gente fica meio Tipo assim Tranquilo então Mas quando tá calado Você começa a ouvir coisa Ah, mas eu não sei mais o que inventar Então eu vou sair Meu Deus do céu Eu tô com medo De isso Flash deu um reflexo no espelho Parecia que tinha dois olhos Olhando pra mim Você tá zoando? Lúcia, no espelho do banheiro Vem aqui me ver Não, ei Eu falei isso Eu lembrei Gente, vió Tem esse espelho ali Aí eu meio que fiz assim Deu um reflexo Parecia dois olhos me olhando De lado E aí, tá vendo Assim, ó Aí eu tava aqui assim Eu olhei de lado Assim, ó Caraca Aí eu fiquei tipo Hummm E a Carol Agora pra finalizar É lá fora Parabéns, você ganhou É isso aí Agora é lá fora Lá fora Vai lá Se eu for, você ganhou Ok, eu não vou Não apague a luz da cozinha, ok? Parabéns 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 Então você desistiu Então vamos E se for todos nós Aí eu vou Oxi Vocês ouviram o barulho? Vou ouvir Fecha Caralho 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 É barulho de que? Não sei Ah, não É barulho de que? Não sei Filme de terror Que a gente fala Que esse cara é retardado Tá ouvindo barulho Vai lá A gente tá ouvindo barulho E a gente tá querendo ir Não vamos Tá aparecendo Que é um barulho de vento Bater em alguma coisa e tal Mas não precisa A gente concluir Isso que é isso Olha pra água Se eu tivesse bosta pronta Eu já tinha cagado na roupa Sério A porta tem que dar ajuda Não vamos lá fora Agora A gente vai daqui a pouco Então a gente vai comer agora Vai conversar sobre coisa boa Mas a gente ainda vai lá fora, tá? São 11h14 Lá pras 2h, 3h da manhã A gente vai sair A gente tá aqui pensando Cogitando o que teria Dentro daquela porta E aí O que vocês acham que é? Não vai sair aquele cara Do caso de família Ou então o gordinho do Winx Quando damos a salva Já são 1h33 E eu lembrei Que eu esqueci a porteira aberta Então a gente vai ter que ir lá Eu sei que esqueceu a porteira aberta É Então você vai lá sozinha Não, 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 não Ela falou pra gente ir 3 E fazer tudo de uma vez A gente faz tudo de uma vez Você pode ir lá agora? É melhor Então daqui a uma hora 2h30 A gente vai Eu vou ficar pra descansar Porque eu já tô meio que cochilando aqui Então beleza Daqui a pouco a gente vai lá 2h55 E mano Agora a gente tá indo Nós não temos sinal Nenhum celular pra pedir ajuda Sim, tá todo mundo sem serviço Por favor, deixa seu like Tá sendo difícil ficar aqui Tá mesmo, gente Bora bater mais de olhos Eu já acampei Juro pra vocês Eu já acampei E nunca senti Tanto grande Igual eu tô com hoje É, real Mas a maior assombrada real Porque eu vou te falar Tá doido Mas vamos lá Fechar a porteira Duvido que vocês Entrem nessa portinha Pra ver o que tem Caraca, o que tem aí Que medo Sério Vocês não tem noção Olha os ventos Esse vento todo Tá quase caindo No telhado, olha Tortinha Mas a gente passando Todo momento lá Olha lá em cima Tá solto, olha Qualquer momento eu posso falar Vai, hein Chão é lava 5, 4, 3, 2 Ali onde que ela tá Já tá mal, já acabou, né Já tá mal, já acabou, né Vocês ficam brincando, velho A luz da casa tá apagada Tá trancada Mas tá trancada, velho Eu não volto lá Cadê a chave do carro? Tá aqui comigo Tá aqui comigo Eu não apaguei na hora disso aí Cuidado 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 pra não cair a outra Essa é a chave da casa Cadê a chave do carro? Olha o gato lá O outro ali Meu celular ligou Meu celular chegou aqui perto Desligou Ah não Meu celular desligou E ele tava com bateria Eu também tava com bateria O cachorro Vai, abre, abre Sério, abre, Sério Manada Não tá dando A geladeira também Lá tá coisado A geladeira também A geladeira também A geladeira também A geladeira também Caraca, velho O cachorro tava latindo Tinha cachorro latindo E aqui não tem cachorro E aqui não tem cachorro Tô passando mal Tô com dor de cabeça já Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá dentro E não tem como sair Nossa Mané, começou sangue Que susto Não, e a gente é muito trouxa E se fosse uma porta Pra lá de fora A gente ia saber Não, mas não ia adiantar nada A gente deixou A gente trancou a casa inteira E três da manhã A gente resolve abrir A gente acabou de ver Que todas as baterias Estão acabando O da Fernanda Tá com 20% O do Felipe Tá com 7% O da Carol Já foi O do Dan Quebrou O meu já foi Do nada A gente não tem mais energia A luz não tá funcionando Posso contar um negócio pra vocês? Ok Pichitinho na calça O que que? Pichitinho na calça Toda hora a gente assusta com alguma coisa Mas ó, seguinte Então a gente vai poupar um pouco da energia E tentar dormir um pouco Mas vamos lá Tá tenso aqui dentro da casa também Mano, eu não sei se você vai conseguir dormir Eu também não Mas tá pior lá fora Assim que pouca de manhã Eu não consigo dormir até agora Deixar uma base ali E eu tô morrendo de medo Daquela porta daquele quarto ali Tá meio aberta Acorda menina Vambora minha filha 8h23 Graças a Deus Estamos Obrigado Deus Doido e querendo ir embora Bom dia grupo Eu não dormi na minha cama Na minha casa Eu não dormi tão Tão mal De mau jeito Aflito Ah, tão aflito, real? Eu acordava a noite toda Voltamos com 24 horas Os próximos vão ser em lugares diferentes Que não tiveram na primeira temporada Continua com a gente Deixe o seu like de 150 mil Voltaremos E é isso aí Valeu Um é 24 horas Um beijo Tchau